Quem teve carteira de trabalho assinada entre 1971 e 1988 e tem saldo nas contas vinculadas ao PIS e ao PASEP podem sacar estes recursos com uma novidade de corte. A regra passa a valer daqui a 10 dias e faz parte de medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer. De acordo com a medida provisória, ela ficou invariavelmente agora 60 anos para todo mundo. Lembrando, quem já sacou esse recurso alguma vez depois de 1988, ele não vai ter mais saldo para sacar. Foi a segunda redução de faixa etária para o saque do PIS-PASEP. Em agosto, o governo já havia reduzido a idade de 70 para 65 anos no caso de homens e 62 anos no caso de mulheres. Com a mudança, foram sacados entre outubro e 21 de dezembro 2 bilhões e 200 milhões de reais. Agora o governo espera abranger um público ainda maior. A expectativa é de que sejam sacados mais de 21 bilhões de reais por quase 11 milhões de pessoas. O calendário de saques vai ser divulgado nos próximos dias. Para aqueles que tinham vínculo com a iniciativa privada, os recursos estão na Caixa Econômica Federal. E para servidores públicos, os valores estão no Banco do Brasil. No caso de morte do titular, os dependentes vão receber os valores diretamente nos bancos onde tem contas. A gente está trabalhando para cruzar os bancos de dados do INSS com os bancos de dados do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. A gente está fazendo os ajustes, verificando, tendo certeza de que essas pessoas estão casadas nos bancos de dados. E com isso a gente vai poder fazer o pagamento automático para também esses dependentes nos próximos meses.